Vô, trouxe o biscoito para o Brasil? Nem fale, mas eu agradeço por ter sido convidada, né? E parabenizo você como uma mulher também guerreira, né? E todas as mulheres. E Maria, seja bem-vinda também, viu, querida? Feliz de ter aqui você. Eu mais ainda de estar aqui. Essa moça me deu um abraço tão forte na última feira, sabe? A gente ficou tão contente, viu? Foi, e trouxe um outro presente para ti e para a Combina também, que é a Nossa Senhora, que eu falei que eu tinha que trazer, porque combina comigo, com você, com todas nós, né? Muito, muito obrigada pelo convite. O mundo do artesanato, vamos falar do artesanato brasileiro, né, gente? A gente tem muito o que celebrar, porque as mulheres marcam esse território. Não marcam, dona Ana? Marcam mesmo. Olha, a gente vê, como você mostrou, né? A gente vê pessoas que, às vezes, com uma coisa tão insignificante, elas transformam em uma coisa maravilhosa. A senhora imaginava que há mais de 35 anos tanta gente ia fazer biscuit? Não, e olha, e o biscuit chegou para ficar e não vai mais embora. É mesmo? Porque é uma coisa que você cria. Você vê, cada vez é uma situação diferente. Quando eu comecei, eram outros trabalhos em biscuit. Agora eles vão evoluindo, evoluindo. A gente já está com bolos, com coisas assim. Peças utilitárias. É, peças utilitárias. E também por personagens, que é o mais que o pessoal usa agora para bolo, né? O brasileiro se apaixonou pelo biscuit, né? É. Se encantou. Demais, viu? Demais. E por que a gente trouxe a dona Ana aqui, gente? Porque ela foi pioneira. A gente conhece a história, né, Rita? A gente sabe que a dona Ana estava lá apaixonada por aquela massinha, que hoje é bem diferente, né? Foi bem mais trabalhada. É, bem mais trabalhada. E a senhora participou do primeiro programa de televisão, então ensinando a fazer biscuit. É, isso foi em 93. Nossa! 93 que eu participei e fiquei lá quatro anos. Toda segunda-feira era meu dia, né? Naquele horário eu estava lá. Era no tempo de carta ainda, né, dona Ana? Não, e era tudo coisas descartáveis. Você não tinha como utilizar um material de acordo, porque não existia. Então você tinha que usar faca, garfos... Estreca, criar as suas ferramentas, né? Mas isso é que era arte. As ferramentas eram importantes, mas não existia, né, Rita? Isso foi em função de o que foi evoluindo o trabalho, né, o biscuit. E aí o pessoal começou a criar, né? Coisas para você poder trabalhar e ter um trabalho melhor, mais aperfeiçoado, né? E a vida da senhora também se transformou, né? A minha vida se transformou, foi muito demais. A Rita que fale, né, que eu diga. Eu participei de muitas feiras, né, inclusive com a Rita. Muitos prêmios. Muitos prêmios. Muitos. Muita coisa que até hoje eu fico me pensando. Eu falo, meu Deus, como que eu consegui tudo isso? Mas por quê? A força da mulher. A força da mulher. Eu, olha, fui muito guerreira. Eu trabalhava muito, eu trabalhava até de madrugada. De manhã, sete horas da manhã, já estava no meu ateliê. Fui criando, fui fazendo coisas diferentes. Então, até hoje eu estou aqui. E agora eu quero conversar com a Rita, né? E a Rita fez o seguinte. Ela pegou esse povo que ama tanto o artesanato e falou, eu vou, espera aí, tem que ter uma feira. Tem que ter uma big de uma feira pra gente juntar essa turma toda, contagiar. Foi isso, amiga? Mais ou menos isso mesmo, né? Como diz a dona Ana, trabalhando de sol a sol. De sol a sol. Acreditando. Bete, bom, parabéns a todas vocês que estão nos assistindo. Hoje é um dia muito especial. Porque é um dia em que, além da gente dizer, ah, eu luto, eu sou guerreira, eu sou especial. Vamos olhar também pra aquelas que estão sofrendo os problemas que nós temos hoje no Brasil, principalmente em relação às mulheres. Eu acho que é um momento de união, de força. De união. E nós somos muito fortes. Nós somos capazes mesmo de mudar tudo. Se você olhar toda a história, tem sempre uma mulher muito forte atrás de um grande homem. Verdade. Então, eu sempre digo que nós somos a capacidade da transformação, né? E o artesanato é exatamente isso, né, Bete? O artesanato muda a vida e a história de muita gente. É isso que me faz ir em frente. Cada vez que eu encontro alguém que diz, nossa, eu fui lá, aprendi um negócio, tô ganhando dinheiro, tô vivendo, tô ajudando a minha família. Isso é, assim, gratificante. É isso que a gente quer. Lia Maria, você tá começando a empreender, não é mesmo? Sim. Quando que o artesanato apareceu na sua vida? Conta pra gente. Então, na verdade foi assim, eu trabalhava numa empresa de calçado. E aí, meu marido, por conta do trabalho dele, ele precisou ser transferido. E eu, como é pequenininha, de um ano, falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar em casa, olhando pro tempo, né, sem fazer nada. E aí, no aniversário dela, ela ganhou uma bonequinha. Aí, eu olhei aquilo ali, eu fiquei tão encantada. Aquela boneca de pano, eu abraçava e ficava pra cima e pra baixo, brincando sempre com ela. Aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu olhei, vi o material, gostei, falei, gente, eu vou tentar fazer. Como eu já tinha aprendido com a minha avó desde pequenininha, que ela ensinou a costurar na mão, eu falei, bom, vou montar a minha primeira boneca. Passei o dia inteiro montando o corpo da boneca. Mas consegui. Sim. Montei, na hora que eu apresentei pras colegas de trabalho do meu marido, já começou a encomendar ali mesmo. Na primeira boneca, já saiu a encomenda. Falei, é isso que eu vou fazer. E aí, de então, fui aperfeiçoando, fazendo cursos, né, pesquisas e modelando. Então, já são quase 10 anos de artesanato. De uma vida mudada também. Atualmente, você tá morando em Cuiabá, Regina? Atualmente, eu tô em Cuiabá. Como que é o artesanato lá? Lá, assim, até um tempo atrás, quando eu morava lá, porque eu vim pra São Paulo e depois retornei, retornei há pouco. E o artesanato é tão rico, porque nós temos o Pantanal, então, assim, as pessoas investem muito em artesanato, né? Que legal. E aí, agora, a gente tá com um projeto lá de dar cursos, principalmente comunitários, pras mulheres, essas guerreiras que deixam seus filhos na escola, na creche, né? Pra ganhar o dinheiro com isso, né? E sair de muitos casos, como ela disse, depressão, né? Violência doméstica. É terapêutica. É terapêutica. Então, espero que as meninas de Cuiabá, né, estejam assistindo agora. Muito em breve a gente vai estar com cursos pra vocês, gratuitos, pagos, do que for. A gente vai levar o artesanato, né, e vai enriquecer com o nosso conhecimento, que a gente adquiriu aqui também, muita coisa que a gente adquiriu em São Paulo. A gente vai levar pra Cuiabá e espero que elas aproveitem bastante. Eu fico aqui olhando pra vocês, sabe? E percebendo, assim, que realmente nós intitulamos, a nossa diretora colocou, Bete, o tema da conversa vai ser a força da mulher. Parece que eu vejo isso aqui, viu? E tomara que a gente consiga colocar aí, ó, pra você que tá nos acompanhando, tá bom? Vamos falar de coisa boa, né, meninas? Tá bom o suquinho aí? Uma delícia. Não dá pra comer e falar também, né? Pois é, tá tudo ótimo. O Jó foi preparado com muito carinho pra vocês. Obrigada. Ô Rita, quando você faz a feira lá, né, a maior feira aqui do nosso país, não é mesmo? A gente se encontra com tanta gente, a gente conhece tantas pessoas, assim. Como é que é ter essa referência do artesanato brasileiro, que a estatística é bem maior, é das mulheres também que participam, que expõem, né? Sim, o maior grupo é das mulheres mesmo. Embora a gente hoje já tem muito homem, que até por conta da esposa começar a crescer o seu negócio, que começa pequeno, né? Uma boneca, uma encomenda da amiga, da vizinha, da comadre. E quando isso vira um negócio, muitas vezes a gente vê o homem voltando e se envolvendo nesse processo, mas ainda temos muitas mulheres. O que eu digo sempre, Beth, quando alguém me pergunta como tudo isso, as coisas vão acontecendo, muitas vezes a gente nem entende onde chegou, né? Mas o mais importante é esse envolvimento que existe como um setor. Hoje nós somos considerados um setor, que já é um avanço, a dona Ana pode dizer isso. Antes você falava em artesanato, você dava um artesanato de presente, a pessoa olhava até achando que aquilo era... Uma desfeita. Uma desfeita, né? Algo assim. Hoje é tão bom você presentear e ver que a pessoa já sabe dar o devido valor de que aquilo é uma peça exclusiva. Eu levanto a bandeira. Eu também, só dou artesanato de presente. A dona Ana envolveu a família toda, né? Filho, filha, todo mundo envolvido, né? E você também tá envolvendo todo mundo, pegou a boneca da filha, gente. Inclusive os pequenininhos já começam a ajudar a mãe, já sabem. Porque assim, a gente, como a dona Ana falou, não mudou muita coisa, dona Ana. Hoje em dia a gente acorda cedo, dorme tarde, quando tem muita encomenda... Atesan trabalha muito. A gente trabalha que nem doida, assim. Tem a minoria que não valoriza, graças a Deus é a minoria. Mas tem a grande maioria que valoriza e é isso que impulsiona a gente. Porque uma pessoa pega a sua peça, te manda uma mensagem, falou que amou, que vai aguardar pro resto da vida, que vai... Isso aí valoriza e valoriza o nosso trabalho, né? Porque não é fácil. Ainda mais quem tem filhos pequenos, né? Enfim. Eu quero dar uma flor pra vocês. Quero agradecer o carinho, viu? Fiquei muito contente de recebê-las aqui. Vocês são referências pra mim. A gente combina. Sim, com muito tempo. Bom demais tê-las aqui, viu? Eu vou pegar a florzinha ali, mas vamos despedir do nosso público também. Vamos celebrar, sim, o Dia das Mulheres. Vamos unir forças e vamos fazer cada vez mais, com muito amor, o dom, o talento que Deus nos deu. Viu? Ó, feliz Dia das Mulheres pra vocês. Vamos dar um tchauzinho assim, gente? Vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.